Música Os adolescentes que fumam regulamente a maconha estão muito mais expostos ao fracasso escolar do que os outros. Segundo os resultados de um estudo publicado nessa quarta-feira na revista americana The Lancet. Os adolescentes com menos de 17 anos que fumam maconha todos os dias correm 60% a mais de risco de não concluir o ensino médio do que aqueles que nunca fumaram a substância. Além disso, o estudo destaca que aqueles que fumam diariamente tem 7 vezes mais risco de uma tentativa de cometer suicídio e 8 vezes mais riscos de utilizar outras drogas posteriormente. A maconha é a droga ilegal mais consumida no mundo. Estatísticas recentes indicam que em alguns países os jovens começam a usar a substância cada vez mais cedo. O estudo publicado na revista americana tem como base os dados obtidos por três pesquisas entre jovens da Austrália e da Nova Zelândia. Os cientistas tentaram traçar um paralelo de frequência do consumo de maconha entre os jovens com menos de 17 anos e seus comportamentos na vida posteriormente. Os critérios usados foram o êxito escolar, o uso de drogas ilegais, dependência da maconha, a depressão e as tentativas de suicídio. Uma relação clara e consciente foi encontrada entre a frequência de utilização da maconha antes dos 17 anos e a maioria dos critérios citados como desinteresse pelos estudos e pela carreira profissional. Os resultados demonstram de maneira evidente que a luta contra o consumo precoce da maconha entre os jovens representa também uma preocupação com a educação destes jovens. Música 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 Música